Todo forró Todo forró Todo forró Tem que ter beijo Tem que ter desejo Tem que ter amor É só que o dengo 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 Decolá É só que o guer Eu quero 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 É um dentro Do outro E ninguém Pode separar Apaga Pega Pogo Até ao dia Música Um salão. Um salão. Um salão. Um salão. Um salão. Todo forró tem que ter mulher e tem que ter paixão, tem que ter zoeira e tem que ter poeira com a caladeira no meio do salão. Um 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 salão.